Para a gente falar dessa questão da criação de novos produtos, é importante a gente enfatizar a inteligência artificial surgindo nos processos produtivos da agricultura 4.0. A gente tem várias etapas da agricultura no meio da história e a agricultura 4.0 é a que faz a utilização da inteligência artificial para otimizar a questão das culturas, das plantações. Nesse sistema você já tem o uso das redes neurais artificiais, visão de máquina, internet das coisas. Você já tem ali nas plantações sistemas de irrigação que já não precisam mais fazer a utilização de operadores. A máquina está ali, tem a internet conectada, você consegue fazer esse controle e ele faz irrigação, coleta, esse sistema de coleta vai ali no estágio de maturação do vegetal, por exemplo, do tomate, ele vai e sabe ali que o tomate está maduro, está pronto para ser coletado. Então é uma junção de áreas, uma coisa que era muito ligada ali na ciência e engenharia da computação, sistema de informação, área de tecnologia da informação já uniu com outras áreas, porque você vê que tudo ao redor tem um pouquinho ali da inteligência artificial, então dos smartphones, você já tem ali na sua mão essas tecnologias. E aí não ia ser diferente para a área de alimentos, então seja na questão ali do plantio, até quando esse alimento chega ali para o consumidor. Então como que a inteligência artificial pode atuar ali na otimização do processamento de alimentos? Então você tem ali sistemas de classificação, eles vão classificar ali aquele alimento que chega na indústria para dizer se está dentro ou se está fora do padrão. Então já tem empresas que têm máquinas que vão fazer, elas tiram fotografias ali de um determinado tipo de farinha e você precisa de uma granulometria padrão. Então ela faz essa triagem e aí vai selecionar somente aquelas que precisa e vai deixar aquelas que não precisa para serem reprocessadas. Então já estão, essa tecnologia já está inclusa nas máquinas, né? E também, né, para responder a sua pergunta, eu acho importante abordar toda essa sequência, já tem empresas que fazem a utilização da inteligência artificial para conseguir ingredientes, né? Como é a Noticol, que é uma startup que já faz esse trabalho. Então eles têm ali, eles trabalham o plant-based, que está bem na moda, né? Por ser uma questão sustentável, tem ali o público vegano, né? Para consumo e tudo mais. E eles têm ali uma sequência de produtos que vão te dar aroma, sabor, textura necessário para atingir um tipo de objetivo. Por exemplo, o leite, o leite deles é totalmente vegetal, mas aí com os constituintes que eles conseguem pela inteligência artificial, eles montam ali a formulação e você tem um leite praticamente idêntico ao sabor do leite animal, de origem animal. E a mesma coisa para carne, para maionese e outros produtos. Então é muito interessante, eu indico que vocês façam essa pesquisa sobre essa empresa, né? Que eu uso essa empresa para lecionar na disciplina e ela é um grande exemplo disso, né? Além disso, você tem também outras ferramentas que vão te ajudar no sistema de rastreabilidade, vão te ajudar ali na questão da embalagem, processamento, embalagem. E aí é a ferramenta do futuro, né? Então a inteligência artificial, ela é uma realidade, nós já temos empresas, né? Geralmente são as grandes empresas, mas eu acredito que dá para a gente passar esse conhecimento também para a população. Acredito que é importante a população ter esse conhecimento, porque você está usando a inteligência artificial e você nem sabe. Inúmeras ferramentas, né? Já é uma realidade, a Nestlé, a McDonald's, já fazem a utilização dessas ferramentas. E outras empresas também, nós já temos. Nós já temos essa tecnologia aí que só vem a melhorar a produção, também garantir uma maior segurança alimentar, né? Você tem a opção de ter produtos diversificados através, né? Da junção de ingredientes que você tem ali, banco de dados e ele pode te dar o produto que você quiser. O próprio chocolate, né? Você tem aí como exemplo a McDonald's. Eles usam o sistema, na verdade, para fazer o atendimento ao público, né? Para saber o que é que aquele público ele quer consumir, né? Então ele faz ali uma triagem, né? E consegue ali melhorar os seus produtos, inovar. Tem vários produtos que já estão aí nas prateleiras, né? Até mesmo, por exemplo, os vegetais. Você já tem ali, quando esses... Você já tem uma produção inteligente ali no campo e esses vegetais já vêm para você. Eles também fazem parte de uma inteligência artificial ali para ajudar na produção. Ela vai ser aprimorada, né? Porque os profissionais... Aí lembrando que é algo multidisciplinar, né? Então, tem que haver essa conexão entre os profissionais da área da computação, da área de alimentos, né? Então, cientistas, tecnólogos, agrônomos, né? Zotecnistas, todos os profissionais ligados ali na produção de alimentos. Tem que haver-se essa conexão para que você tenha melhores ferramentas. E eu acredito que vem para inovar mesmo, revolucionar a nossa produção de alimentos. Na verdade, é um leite vegetal que simula... Ele é totalmente base vegetal, mas aí através, né? A ferramenta, ela vai te dar os ingredientes, os vegetais necessários para serem utilizados para que aquele leite fique mais próximo ali de origem animal. E que, quem sabe, possa ser bem similar ali à carne bovina. Mas ainda temos gargalos, tá? De a questão nutricional, a questão de vitaminas, nutrientes. Ainda tem que otimizar para que fique um alimento mais completo, né? Então, como eu falei para você, são muitos estudos, né? Há necessidade de investimento nas pesquisas para que isso seja possível. A Notepo, ela já produz essa carne. É uma carne, eu já a experimentei. É bem similar. Assim, eu não diria que estaria comendo um produto vegetal ali. Ela é desenvolvida a partir, né? De proteína vegetal, né? Então, essa proteína vegetal ali, ela é extraída. E daí, eles fazem uma junção ali das proteínas e também de outros ingredientes que vão simular sabores próximos ali à carne de origem animal. Eles já produzem carne, leite, maionese, leite condensado. Tudo à base de plantas. Tudo utilizando... A inteligência artificial, né? Para ajudar na escolha desses ingredientes específicos. Nós já estamos vivendo essa realidade. Como eu falei, abordei para você agora há pouco com alguns exemplos, né? Então, a gente já tem ali nos países mais desenvolvidos como uma realidade. E aqui no Brasil, nós somos, né? Estamos aí no ranking de maiores produtores, né? De alimentos. Não vai ser diferente para a gente também. Não vai ser diferente para a gente também.